De volta com agora o seu programa da comunidade, agora meio dia e 43, e eu passo para dar um último recado para você, que é, telespectador, quer participar? Mande um vídeo, Manaus do meu futuro, 350 anos da cidade, você pode participar mandando um vídeo, veja como. Manaus do meu futuro, eu desejo que o governo faça mais investimento na saúde, segurança, educação, transporte, isso é o que a gente mais precisa na nossa cidade. Manaus do meu futuro Manaus onde tenha mais segurança, a Manaus do meu futuro é uma Manaus com os esgotos limpos, com o povo educado, organizado, que não joga lixo em lugar errado, faça o vídeo que você quiser, fale o seu nome, o bairro e envie para esse número de telefone de WhatsApp, participe com a gente, tá bom? E vamos encerrar o nosso programa com o soteio, vamos ver quem é o ganhador, já temos ele na linha? Já temos produção? Quem está na linha com a gente? Eu quero ouvir se ele vai dizer a frase correta. Alô? Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Arrasou! Aí Ed, o que é que ela ganhou? Ganhou um almoço com um acompanhante, tá com sobremesa, suco, o que tiver na linha de sabor, tudo incluso, só coisa boa. Eita, tudo incluso, que legal Ed, ficou aí a sua participação, muito obrigado, como é o nome dessa telespectadora? Samara, Samara, muito obrigado pela sua participação, um beijo para você e a você que participou, não desista, ainda tem outras promoções aqui no Agora. Ed, obrigado pela sua participação no programa. Eu que agradeço, meu, obrigada. E a gente encerra, eu ainda vou com um pratinho, porque eu sou assim, eu gosto de comer. Sabe quem vocês vão ver agora? A Conceição Sampaio, com o Fala Amazonas, enquanto isso eu estou aqui comendo. Conceição, é com você! Conceição, é com você!